Eu sempre gostei de produto, de peça. Tanto que, na verdade, quando eu entrei na faculdade de moda, eu fiquei muito na dúvida se eu queria fazer mesmo moda ou se eu mudava práticas plásticas. Eu percebi que eu gostava muito de madeira. Então, durante toda a minha graduação, todos os trabalhos que eu fazia, eu usava um pouco de madeira. Mas daí eu percebi, e até meus professores falaram de repente você tem que ir para essa área. E eu sempre me interessei muito por arte. A memória é muito importante para mim, porque eu acho que tudo que você viveu, as suas histórias, remetem no que você é hoje. E a My New World Chair é exatamente isso. É você ter o seu passado e pensar no como vai ser o seu futuro. Isso foi uma coisa que sempre me instigou. E daí a My New World Chair foi o primeiro desse trabalho, que é dessa série. que eu fiz em 2010. Eu achei essa cadeira num ferro velho. E o senhor, ah, eu não quero mais essa cadeira. Ela me trouxe muito problema, sempre quebrou. E eu fui procurar outras coisas e achei essa cadeira e me encantei por ela. Só as partes de madeira, na verdade. Eu queria reformar a cadeira e não tinha dinheiro. Eu falei, não, vou pegar o acrílico, que eu tinha um fornecedor que também queria trabalhar e queria fazer várias coisas. A gente fez uma parceria e falei, vamos tentar fazer isso? Ele falou, não, não vai dar certo, vai ficar horrível. Eu falei, mas é o que a gente tem para fazer agora. Vamos fazer e vai dar certo. A ideia é pegar gelo quebrada. Então, eu tenho que... É um trabalho grande de pesquisa e de busca. E para a montagem também é bem complicado. Demora em média três meses para fazer cada peça. Tem um processo longo de desenvolvimento mesmo do produto, para fazer as formas, enfim. A junção entre a madeira e o acrílico não é tão fácil, mas é isso aí, esse é o resultado. Gostei no Instagram, que eu tinha, sei lá, 300 seguidores. E alguém em Israel achou a peça e isso começou a virar um boom mesmo. Eu fiz a exposição, ficou convidada para fazer essa exposição em Nova Iorque, junho, e as coisas começaram a acontecer. E eu acho que o mais legal é que eu recebo uns e-mails onde as pessoas me falaram, nossa, que legal, eu senti mesmo que você queria passar, me lembrou, eu tive a lembrança do meu avô. Então, acho que é isso que é o mais legal do trabalho, pelo menos, que é o que eu queria passar, as pessoas estão percebendo, que é um sentimento mesmo.